Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Iago Martins E esse daqui é meu canal de react Galera eu vou reagir ao vídeo do canal do BOMBITPUPER E o vídeo que eu vou estar reagindo é Youtube BR, tem alguma mulher pra gente aqui Vou deixar o vídeo original aqui no card Caso você não conheça o canal do BOMBITPUPER Aproveita que você vai estar no card Se inscreve nesses dois canais Que é o do Gabriel Matias E do Bruno Turcas São dois canais de react que eu gosto muito São dois pessoas que merecem crescer no YouTube Eu recomendo um canal deles Que eu estou deixando aqui no card E aproveita e se inscreve no canal Ative o sininho para não perder nenhum vídeo do canal Conta o canal do BOMBITPUPER Pra me ajudar a chegar a descarga e a gente já bocou no pico Beleza? Então vamos começar As 9 enrolações em 3, 2, 1, e... E... Go! Eu digo sim? É... Não Matias, filho de Deus, filho da puta Filho de demônio Você foi considerado ninguém Por invocar o demônio Como se fosse uma fêmea Ah... Olha, eu tive um jantar excelente E tudo o que eu disse à minha esposa foi que... Vagabula, você cozinha meio pra caralho Vocês dobriram? Tem alguma mulher presente aqui? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Muito bem Você foi considerado culpado pelos anseios da cidade Você é filho da puta Por invocar ninguém Esse barulho tendo agonia, mano Tem alguma mulher presente aqui? Não, 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 não Não, não, não Muito bem Por força de ninguém Você foi considerado culpado pelos anseios da cidade Por ofender os galhos E por invocar ninguém Por força da morte à terra Você foi considerado uma mulher Será aperfeiçado até a morte Não dá, mano Tem alguma fêmea presente aqui? Não, não, não Não, não, não Amigo delegado Quem jogou isso? Não, não, não Quem atirou essa pedra? Que filho da puta Quem atirou essa pedra? Então, quem jogou isso? É? Não É, foi ele Foi ele Foi ele Foi ele Foi ele Foi ele Apesar do até a morte É carai que pode isso mano Que que foi essa? Tem alguma mulher presente aqui? Não, 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 não Não faz isso Agora escutem, ninguém deve apresentar meu cu Até eu invocar o nome de Matias O Matias O Matias E eu quero comer Já falei E eu quero comer uma mulher Tem alguma mulher presente aqui? Caralho essa foto E eu quero comer aqui Mas que conversa Como é que pode um troço desse cara? Amigo delegado A pedra foi lançada em direção a Matias Desculpe Pensei que tinha conversado Vai lá pra trás Verdade Gromboiomoromboiomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom Me não, é, não, não! A pedra foi lançada no cu da vítima Caralho, jogaram uma pedra do cara enorme Parece um meteoro, aquela porra Então é isso galera Espero que tenham gostado mesmo do vídeo Se você gostou, sabe desse like maroto Se inscreve no canal se não for me inscrito E ative o sininho para perder o vídeo do canal Eu estou indo nessa, confira os últimos vídeos Para apresentar para vocês, por favor se inscreve no canal E me siga no canal Se está aparecendo na tela, beleza? E até o grupo do Discord, ok? Então falou tchau pessoal, até o próximo vídeo Fui Legendas por TIAGO ANDERSON